Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! Dentro da parede Todas as noites por volta das 3 horas, ouço ruídos e barulhos que parecem sussurros. Como não é muito alto, nunca me incomodou. Sempre achei que fossem os vizinhos, já que moro em apartamento. Um dia, os barulhos ficaram mais altos. Me levantei e tomei um susto quando me dei conta de que eles vinham de dentro da parede. Sim, pois neste dia, os vizinhos estavam viajando. Tchau! 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 Tchau!